E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo um PC Gamer pra rodar todos os jogos, só que AMD, tá? Full AMD. Ou seja, processador AMD, placa de vídeo AMD e claramente também a gente vai ver uma placa uma AMD, que tem que ser compatível. Óbvio, né? Então, olha só, a gente vai ver um PC que sim, ele vai conseguir rodar qualquer jogo que você quiser, tá? É um PC Gamer, não é barato, isso aqui não é barato, tá? E também não é caro, isso aqui diria que é ideal pra quem quer desempenho, beleza? Enfim, a gente sabe que hoje as peças estão um pouco mais caras, mas mesmo assim, pra quem quer investir uma grana a mais, eu acho que vale a pena, tá? Porque a gente vai ver um PC que não vai ter aquele limite de 60 quadros por segundo, é claro, depende do jogo, mas eu acho que não, eu acho que vai bem mais do que isso aí, tá? Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. E o que esse PC vai rodar aí, Bruno? É claro que vai rodar tranquilamente um Airzone, por exemplo, em mais de 100 quadros, ou até o Elder Ring também, que é o novo jogo aí que a gente vai jogar. O Flight Simulator também, né? O Microsoft Flight Simulator, a gente vai também testar nesse PC aqui. World of War e outros títulos bem chamativos e pesados, tá? Então, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, espero muito seu like aí embaixo e vamos ver como é que se sai esse PC aqui. E claro, a gente vai montar e apresentar as peças pra vocês. Faz tempo que eu não faço uma montagem assim do zero, né? Então, vamos lá. Primeiramente, então, a gente vai ver o processador, porque a partir do processador a gente vai ver placa-mãe, depois memória RAM e assim por diante, tá? O processador que a gente vai utilizar aqui, como a gente quer um PC 100% AMD, a gente vai ver aqui um processador Ryzen 5, né? Da série 5000, que é um 5600X. Esse carinha aqui, ele tem 6 núcleos, 12 threads e ele tem um clock base, né? Ou seja, a base ali é 3.7 e também o turbo é 4.6. Então, assim, tem um clock bem legal. É um processador mais requentado, mas o cooler box dele fica ok, digamos assim, fica justo, né? Mas se você quiser comprar um air cooler, melhor, ficaria mais tranquilo também. Mas é um processador que hoje está na casa dos 1.600 reais, novo, com garantia na casa, tudo bonitinho e é um baita processador. Sendo sincero, você não precisa mais do que isso daqui não, tá? Para a grande maioria das coisas, principalmente para jogos. Os próximos itens aqui, então, eu quero agradecer aqui a Gigabyte, né? Inclusive, olha só, eles mandaram para a gente poder fazer o vídeo aqui, a placa de vídeo, mandaram memória RAM, certo? E mandaram também a placa-mãe, tá? Então, agradeço aí, fica o meu agradecimento a Gigabyte, tá? A Aorus aqui, inclusive. Isso aí. A placa-mãe, para segurar esse processador aqui, ela precisa ser, no mínimo, intermediária, tá? Então, uma B550 pode ser algo interessante. Essa aqui é a B550 Aorus Elite, tá? Ou seja, é a intermediária da intermediária. Isso é isso que vocês me entendem, tá? Então, ela tem já aqui um regulador de tensão bem legal, tem dissipador bacana também, tem 4 deslots já de memória RAM. Então, é uma placa-mãe bem completinha, mas que não é o olho da cara. É uma placa-mãe ok, jóia, tá? Bem justa. Principalmente, se a gente for casar com o 5600X. Vou deixar aqui de lado e depois a gente pega firme na montagem aqui, tá? Memória RAM, duas memórias RAM aqui de 8 GB cada, tá? Pode ser a partir de 2666 MHz. A gente tem aqui duas memórias RAM Aorus, tá? Essa daqui tem uma frequência um pouco mais alta, mas não precisa ser uma frequência super alta. 3.000 MHz, por exemplo, já tá bom, certo? Mas, enfim, tô usando essas memórias aqui e você pode cotar o preço delas também tranquilamente, beleza? A placa de vídeo, que é o item que vai ser responsável por rodar os jogos. Inclusive, o processador que a gente tá utilizando, que é o 5600X, ele não tem gráfico integrado. Por isso, tem que usar uma placa de vídeo, tá? Então, pra combinar com ele, uma RX 6600 XT, tá? Essa placa de vídeo aqui, ela é muito incrível. Realmente, é uma placa de vídeo que tem desempenho de sobra, de fato, tá? Ela já tem ali 8 GB de memória, GDDR6, já tem compatibilidade com o PC Express 4.0, ou seja, resulta de uma maior largura de banda. É uma placa de vídeo, cara, fenomenal. Você consegue rodar todos os jogos tranquilamente, consegue aí, sei lá, até fazer live tranquilamente com ela, bem sossegado, tá? Essa aqui, inclusive, é uma triple fan. E é isso daí, cara. Placa de vídeo nova, da série 6000 e processador 5000. É isso aí. Um SSD que a gente vai optar armazenamento, esse grande armazenamento aqui, pequeno mais grande. Por quê? Porque ele tem 512 GB. Mas daí, é o pequeno, né? Entenderam? Isso foi ruim. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. A SSD já vai dar conta do recado. E olha só o gabinete que a Gigabyte mandou pra gente poder fazer essa... Cara, olha isso aqui, cara. Que maravilhoso esse gabinete. Ele tava há um tempo já parado aqui, só esperando uma oportunidade. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui é o C300, a Oro C300, né? No caso, é só o Oro C300. Ele é um gabinete um pouco mais caro? É. Mas é um pouco mais completo, um pouco mais robusto, um pouco mais construído. Então, isso acaba justificando o preço dele, né? Sinceramente, tá bem legal. Pra quem quer investir em gabinete, cara, isso aqui é uma mão na roda. Só recomendo você utilizar aqui na hora de você... Cara, eu tô fechando o gabinete. Felipe, eu estou fechando o gabinete, Felipe. Que já está fechado. Que já está fechado. Eu preciso de uma chave. Não utilize sua mão pra você poder apertar as coisas aqui. Eu utilizo uma chave. É muito recomendado. Então tá aí, galera. Esse é o gabinete, tá? Cheio de equipamento. Negócio preparado mesmo aqui pra poder te oferecer espaço. Tá bem legal. Olha aí, ó. Tem até... Cara, eu esqueço o nome disso aqui, véi. Filtro de poeira. Ó, tem até filtro de poeira aqui, ó. Retirável, ó. Sabe aquelas torradeiras antigas, Felipe? Não lembra que você colocava o pão assim? Isso aí, assim? Nossa. É antigo aquilo lá. A antiga que eu lembro é aquela que você amassava o pão. Um negócio... Com um alicate. É... Não, não. Igual o editor vai colocar. Tá aqui, ó. É parecido. Não sei porque eu lembrei disso. Mas eu lembrei. Tá? Vamos lá. Mas tá legal, cara. É um... Já tem aqui, ó. Um fã aqui atrás. Já tem um fã aqui na frente. Tem filtro de poeira aqui em cima imantado também. Gabinete muito legal. E, bom. Essa configuração com exatamente essas peças que eu peguei. Na casa dos 8 mil a 8 mil e 100 reais. Tá? Bruno. É um preço um pouco maior, de fato. E no peso da semana, eu falei pra vocês que ia trazer PC de qualquer valor aqui. De mil, dois mil, dez mil, cem mil... Quinhentos reais. Quinhentos... Quinhentos reais não, Felipe. Ou sim. Vai. Ou sim. Então, vamos lá pra montagem, né, galera. Vamos pegar aqui o processador. Bora. B550. Vamos tirar aqui a B550 da caixa. Que... Não sei onde é que tá a manta dela. Sinceramente. Sempre coloque, né, a placa-mãe. É interessante você colocar a placa-mãe em cima das caixas. Porque se você coloca aqui em cima, acaba arriscando mesa. Ou se for em cima da cama, por exemplo, acaba entortando os pininhos ali da placa-mãe. Não é legal. Quem que monta um PC em cima da cama, cara? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. É brincadeira. Eu não fiz nada disso, tá? Por favor. Cara, mas assim... Normalmente, a pessoa, quando recebe o PC... Ah, sei lá. Não tem uma bancada aqui. Não tem uma mesa sobrando. Ah, eu tenho minha cama. Vai e monta em cima da cama. Não tem, cara. Tipo, é a coisa mais normal que tem. Mais normal que tem. É, cara. Montar o PC, cara. Tipo... É, pode ser no chão também, cara. Não tem problema. Tá tranquilo. Inclusive, daí não tem problema de energia estática. Né? Já tá no chão, já, cara. Isso. Isso aí, então. Então, olha só. A gente vai vir aqui e colocar o processador com muitíssimo cuidado. Aí, vocês estão vendo aqui que tem uma flechinha ali, ó. Bem pequenininha. Aí, você fecha aqui assim e pronto. Já está instalado o processador. Sem dificuldade nenhuma. Aqui, na memória RAM, a gente vai ter que utilizar dual channel, certo? Ou seja, canal 2 e o 3. Na realidade, o slot 2 e o slot 3, tá? Então, vamos lá. Slot 2 e 4. Felipe, esse aqui já é o quinto vídeo que eu gravo hoje. Então, normalmente, isso irá correr. Perfeito. Memória RAM já está instalada. Coisa mais simples também. E acabou. Na realidade, isso aqui pode ser. Só que deveria estar um pouquinho mais espalhado, né? Sinceramente, eu tinha que ter uma pazinha. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos espalhar isso daqui e já retornamos. Então, pessoal. Agora que a placa-mãe já está pronta, né? Pra ser colocada no gabinete. Essa placa-mãe aqui, o espelho dela já é embutido. Então, nem precisa, né? Então, bora lá colocar aqui apenas no gabinete. Esse aqui, mais uma vez. Cara, que coisa maravilhosa esse gabinete, hein? Sempre se atentar, então, aos parafusos. Se, de fato, está ali os buracos certinho. Pra você poder parafusar a placa-mãe sem dificuldades, tá? Se não estiver encaixado certinho, pode ter certeza que tem alguma coisa fora do lugar. E é bom você revisar, tá? No caso, a maioria das vezes é o espelho aqui mesmo que está mal encaixado. Então, vamos lá prosseguir agora. É só parafusar aqui e já retornamos. Então, pessoal. Prosseguindo com a montagem aqui. A gente já colocou a placa-mãe no gabinete. Tá bem legal, né? Já está começando a formar aqui a cara do PC. Só que eu acabei esquecendo de falar da fonte, cara. A fonte é um item indispensável. Não tem como tirar ela, né? Então, a fonte, né? Mais uma vez, quem cedeu pra nós foi a própria Gigabyte. Essa daqui é uma de 550 watts. Tem o seu 80 Plus Bronze, né? É uma fonte de boa qualidade mesmo, tá? Tem componentes de qualidade e tal. E a gente vai colocar ela também aqui no PC, certo? Bruno, mais uma fonte de 550 watts. Cabe nessa placa de vídeo? Sim. Sim. Inclusive, a gente tem aqui. Essa aqui é a P550B, né? Inclusive, o recomendado pra essa placa de vídeo aqui é 450 watts, né? Ou seja, de boa qualidade, claro. Mas a gente sempre coloca um pouquinho mais pra poder ficar suave. Beleza? Então, é isso aí. E tem que contar também com outros componentes. Não só a placa de vídeo, né? Então, vamos lá. Colocar a fonte aqui, certo? Vamos lá. O fã da fonte sempre pra baixo, tá? Vamos lá. Eu tô pegando a minha caixa de ferramentas aqui, galera. Só que veio... Cadê? Como é que tá? Veio aqui no gabinete todos os parafusos pra você poder fazer essa parafusação, tá? Então, bem mais tranquilo. Então, pessoal, o M2, ele vai aqui embaixo. Você pode colocar antes de colocar a placa-mãe no gabinete. Mas tá tranquilo, tá? O que importa é você colocar e não ficar batendo nas outras coisas aqui, né? Pra acabar quebrando ele ainda. Beleza. M2 colocado. Agora, vamos partir pra outras peças, como placa de vídeo, por exemplo, e SSD. No caso, já tá aqui, né? Então, galera, a placa de vídeo que a gente vai colocar é a 6600 XT, tá? Ela é melhor do que a 6600, naturalmente, né? Mas assim, é uma placa de vídeo, cara, bem legal. Tá? Tem até luzinha RGB e tal, não sei o que. É bem legal. Vamos lá. Colocar a placa de vídeo. Ah, primeiramente, antes de você colocar a placa de vídeo, você tem que tirar isso daqui, né? Isso aqui é... Isso tem que tirar. Isso aqui é proteção, tá? E esse gabinete, olha aí, Felipe, que legal. Isso aqui tem o suporte vertical, né? Você pode colocar aqui assim, né? A placa de vídeo. Mas iremos colocar naturalmente do jeito que a gente sempre instala por aqui, né? Então, vamos lá. Tem que tirar essas proteções aqui. Vamos lá. Então, pessoal, a placa colocada, depois que você colocou a placa de vídeo, você tem que parafusar novamente aqui pra ela não ficar bamba, né? Porque senão ela vai ficar forçando o PC Express e não é legal, porque pode acabar quebrando. Vai ficar forçando ali, né? Vou colocar aqui dois parafusos pra ficar bem reforçado. Você pode utilizar os mesmos parafusos ali, inclusive, né? Perfeito? Então, a placa já tá bem fixa. Se você quiser colocar, essa placa é leve. Ela parece grande assim e tal, mas ela é leve, tá? Você pode colocar aqui um apoiador aqui, por exemplo, né? Um apoiador aqui, por exemplo, de placa de vídeo. Mas aqui não precisa de fato mesmo, porque ela é leve, tá? A placa tá bem sustentada aqui já. Bem tranquilo. Então, pessoal, está pronto aqui o nosso PC Full MD, tá? Que roda todos os jogos tranquilamente. Vamos lá e vem, então, se realmente tá tudo ligado, né? Botãozinho aqui, ó. Tecnologia, isso aqui se chama. Tecnologia. A gente fica todo dia do gabinete. Vamos lá. Então, tá rodando tudo certo. Ó, não, mas esse gabinete aqui, cara, não causa parte, né? Aqui, olha só. Bonito. Talvez você colocar apenas um aircooler RGB também, pra poder sincronizar, porque essa placa-mãe tem o software certinho, né? Então, muito bonito. Ficou bem legal, bem bacana mesmo, tá? Felipe, de 0 a 10, uma nota pra essa máquina aqui. 9,5. O que faltou pra ficar 10? Faltou... My LED. Se aberto na frente ali, pra seus fãs. Faz sentido, faz sentido. Mas aqui é um gosto pessoal isso aqui, né? Um gosto pessoal, né? Não vamos... Enfim. Mas ok. Pra mim ficou bem legal, tá? E olha só, antes de a gente ir pros jogos aqui, testar realmente essa máquina, pra ver se realmente roda todos os jogos aí, ou não, a gente tem um anúncio bem legal, que é o nosso curso de montagem de computadores em prol aí do Dia das Mulheres. A gente tem um cupom de desconto, né? Esse mês, né, que a gente vai disponibilizar, de 20% de desconto. Se você quiser, é mulheres20, tá? Só você clicar no link do curso, pra você poder se inscrever e ganhar esse cupom. É só colocar lá, mulheres20, você vai ter 20%, beleza? Pra você aprender montagem de computadores, como escolher as peças, aonde colocar as peças, como você pode montar o seu próprio PC sozinho, e muito mais. Onde você comprar e tudo mais. Tem um passo a passo bem legal lá sobre montagem de computadores. Então, vamos lá testar e vamos lá. Então, pessoal, o primeiro jogo aqui que eu falei pra vocês, que é testar Elder Ring, né? Um jogo lançamento. E olha só, nesse jogo aqui, eu coloquei em fogadê e também no alto de gráfico, certo? Só que eu não achei o V-Sync, tá? Por isso que ele tá em 60 quadros cravado. Eu não achei. Talvez seja por conta do monitor, que na realidade eu tô gravando a tela aqui com outro PC, então tá em 60 hertz. Mas ok, eu não achei. Não achei, tá? Mas enfim, o jogo tá bem legal, tá? Olha só, 60 quadros. O jogo é bonito, cara. Ele tá em 60 quadros, o processador tá ali tranquilamente em 20%. A placa de vídeo em 62%, ou seja... Olha... Os efeitos de faísca que dá, olha. O PC tá sossegado ali, jogando nesse jogo. Deixa eu ver, cara. O que tem que fazer aqui? Tocar na mancha de sangue. Tá, não tá tocando não, cara. Eu não sei, cara. Sinceramente. Sinceramente. Tem que ver os controles depois. Tem nada pra cá? Ainda tá em 60 quadros, provavelmente nem vai sair de 60 quadros, né? Provavelmente. 1% do outro também tá em 58? É, tá aqui, ó. Ação de evento. E? Olha aí. Então era pra funcionar, cara. Porque ele não tá funcionando. Mas não sei. Vocês me falam o que eu tô fazendo de errado aqui, por gentileza, se vocês tão jogando nesse game aqui, cara. Mas enfim, vocês vêm que roda aí, tá tranquilo, sossegado. Tá bem bonito, inclusive. Vamos partir pra outro game. Então, pessoal. Mais um game pra gente testar aqui. O God of War, tá? E no God of War eu coloquei o jogo em Full HD, tá? Naturalmente. Não vou ligar nenhuma tecnologia, nem nada aqui. E gráficos eu coloquei no alto, tá? Eu tinha testado ele em original, mas tem fôlego tranquilamente pra ir no alto aqui, sossegado, tá? Olha só, então, como o jogo tá bonito. Deixa eu atualizar pra vocês aqui o frame time e tal. 1% low também. O jogo tá muito bonito. Bem legal. Aqui, ó. no combate frenético aqui, ó. Opa. Deu uma errada aí, amigo. A gente tá, então, bem próximo dos 100 quadros por segundo, tá? Outra coisa também que eu queria ressaltar que eu acabei vendo agora é o processador. Ele tá com 78, 79 graus ali de temperatura. Porém, isso aí é um erro do cooler box dele mesmo, né? Não é... Não é... É erro técnico, digamos assim. Isso aí é do cooler box. Quando chegou o processador e eu fui testar, ele... Foi isso daí. O lançamento dele com o cooler box que veio na caixa foi isso daí. Então, não tem muito o que fazer. A não ser que você coloque ali um algo melhor, né? Enfim, vamos lá. A gente tem também a placa de vídeo em 100%, ou seja, vai cair bastante quadro se a gente colocar uma resolução um pouco maior ou até alguma coisa do tipo, tá? Mas, cara, tá legal. Tá bacana. O cooler fora tá bem liso mesmo, bem sossegado. Então, você pode falar pra mim o que vocês acharam aí. E é isso aí. Vamos partir pra um outro game. Então, pessoal, o próximo game é pra gente testar aqui Lost Ark, tá? A gente tá rodando o game em Full HD e também tá no muito alto de gráficos. Olha aí que interessante. Tá no muito alto. Não achei V-Sync aqui, tá? Então, o que acontece? Eu acho que o V-Sync segue a taxa do monitor de atualização, tá? Ok? Então, é isso aí. Olha só. O nome do meu personagem não liga, porque isso acontece quando você usa esses jogos assim pra você poder testar hardware, tá? É isso que acontece. E falando em efeitos, tá legal, tá bonito. Tá indo muito alto, não tem muito o que falar, né? Cara, que jogo bonito. Bem legal. Então, é isso aí. Tá rodando em 58, 60 quadros, tá? Deixa eu ver. Frame Time também tá super liso. E, bom, bom, esse jogo aqui não requer tanto processador. A gente pode conferir. O que mais pede é placa de vídeo mesmo, tá? Mesmo a placa de vídeo dando em 40%, por exemplo, a gente tem ali o jogo rodando muito bem. E talvez tenha até uma margem pra poder subir mais. Não sei se tem mais gráficos, né? Mas é isso aí, galera. Esse é o Lost Ark. Tá rodando muito bem também no nosso PC. Então, pessoal, o próximo game aqui é Forza Horizon 5. A gente tá aqui rodando o game em Full HD, mais uma vez, pra não perder o costume. E também o gráfico tá no alto, certo? Isso tá no alto. Com o MCA ligado, que é um filtro bem pesado. E a gente tá rodando aqui o game em Full HD com 170... Olha aí, 170 quadros. É que tá anoitecendo aqui, né? Mas tudo bem. É o jogo. Tá na gameplay já. Deu uma queda ali, eu vi a queda. Foi pra 150. Mas tá estável. Tá, tá estável. Se essa queda começa a ser muito contínua... Olha o drift, ó. Começa a ser muito contínua, aí, de fato, a gente tem impacto aí na performance do jogo, né? Mas, assim... 180 quadros, tá legal. Tá bem interessante. O 1% também tá acompanhando isso, ou seja, tá bem sossegado. Pensei que eu ia bater e ia ficar ali. Mas tudo bem. Deu certo. Meu plano deu certo. O que mais que a gente tem aqui pra poder dar uma olhada? Memória RAM utilizando metade. Não tava utilizando nem 10 GB aqui, igual a maioria dos jogos ali, né? E, bom, é isso aí. O processador tá em 40%, a placa de vídeo tá em 100%. Talvez poderia até colocar um pouco maior ali o gráfico, por mais que não seja necessário. O jogo tá extremamente bonito desse jeito. Ó, agora pegou 200 quadros porque não tem muita coisa pra carregar. Mas tá legal. Forza Horizon 5 é um jogo extremamente otimizado, muito bonito. E... é um dos melhores jogos pra testar, não tem o que falar, né? Então, é isso aí. Vamos partir pra um outro game e bora lá. Então, pessoal, o próximo game aqui pra gente testar, PUBG. Caraca, o maluco, o que que é isso? Cara, o que que é isso? Pera aí. Eu nem vi, o maluco. Mas, beleza, ok. Deu certo. Vamos lá. Configurações, então. A gente tá aqui no baixo. Vamos colocar um pouco melhor aqui, né? Alto, né, cara? Pelo menos. Galera, eu queria desculpar vocês aí, pedir umas desculpas, porque o Warzone, cara, ele não quer colaborar. Simples assim. Ele não quer colaborar. Eu queria muito testar. Eu já tentei testar aqui umas cinco vezes. Cara, o jogo cracha, a atualização não dá certo. Sabe? Então, é isso aí. E agora, a gente tá testando no PUBG, tá? Porque o jogo de tiro também é competitivo. E, bom, tem muita gente que joga também, né? Então, talvez seja um substituto. Às vezes, quando não dá certo assim. A gente tá rodando o game aqui, então, em 160 quadros por segundo. Full HD. Quero ver a escala de resolução. Quero ver a escala de resolução. Tá aqui, ó. 100%. Vamos colocar em 120, porque a gente quer um jogo bonito. Ah, tá bonito. Olha aí. Dá pra entrar nesse jipão aqui? Não dá, não. Dá, não. Tem como, não. Então, é isso aí. O jogo tá rodando 130 quadros por segundo. 140. Tá perfeito demais. Deixa eu atualizar aqui o 1% low também. Atualiza o 1% low. Atualiza. Não sei por que não tá atualizando. Tá, mas deixa quieto. A gente pode conferir que o frame time tá bem legal também. Vamos ver aqui. É, o jogo tá... Tá fluindo. Dá pra sair por aqui, não. Dá pra sair, não. Cara, mas aquilo ali no começo do teste eu não sei o que foi, hein. Sinceramente. Não sei. Jogou bonito. Vamos partir pro... Finalmente, então. Então, pessoal. Esse foi o PC aí que a gente montou por mais ou menos 8 mil. Mais uma vez, é um PC que pra quem quer investir um pouco mais de grana mesmo, tá? Mas eu acho que vale muito a pena. A gente tem altas taxas de quadros por segundo. Também é um PC multitarefas com esse processador que você pode tranquilamente aí editar um vídeo e, sei lá, fazer alguma produção até musical se você quiser. Não sei, né? Tem vários programas que fazem isso. Mas, ok. É um PC de alto desempenho, tá? 16 GB de RAM também tá bem tranquilo pra todos os jogos hoje. Sendo o mínimo recomendado ali, pelo menos uns 12 GB. 16 tá ok. É ideal, tá? E é isso daí. Cara, esse gabinete é muito bonito. É literalmente muito bonito. Inclusive, eu não mostrei ele aqui não fiz um detalhe completo dele mas, você pode alterar os RGBs dele também, tá? Ou seja, aqui em cima, aqui e tal, o logo da Horus. E ficou bem clean. Bem bonito mesmo. Então, pessoal, eu vou deixar algumas peças aqui na descrição também, talvez, esse PC inteiro na descrição do vídeo pra vocês acabarem adquirindo se você tiver interesse. E é isso aí. Nós cantamos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal e agradeço a Gigabyte por ter cedido essas peças pra gente poder fazer esse vídeo aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu quem tamo junto. E como sempre, é nóis.